Como que o cérebro faz para aprender uma coisa que você estuda? Aqui está o teu cérebro, ele é um órgão de mais ou menos um quilo e meio que tem ali mais ou menos cem bilhões de neurônios que fazem trilhões de conexões. E para aprender, o teu cérebro usa o que a gente vai chamar de redes neurais. Redes neurais são neurônios conectados entre si, formando redes. Essas redes de conexão, elas funcionam assim quando você estuda e aprende. Aqui você tem uma rede neural que já existe e aqui você tem uma representação de conteúdos novos. Imagina que aqui você tem novas informações sendo assimiladas por uma rede neural. Ou seja, você tem um conteúdo novo que você estudou que está sendo conectado com as redes neurais que você já possui. Esse processo a gente chama de consolidação. Ele acontece principalmente no sono. E nessa consolidação, você pega novas informações ou novos conteúdos e conecta eles nas redes neurais que você já possui. Ou seja, você usa conhecimento prévio como base para construir conhecimento novo.